Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o Rafael Juliano, sócio e fundador aqui da VOL. Para quem não me conhece, muito prazer. E você é muito bem-vindo, bem-vindo a esse canal da VOL. Se inscrever no canal, para a gente é importante saber, o YouTube é importante ter essa questão do algoritmo para você entender que esses vídeos são relevantes e vão te ajudar. Então faz isso e dá um joinha, que não custa nada para você, mas ajuda muito a gente. Hoje eu vou fazer um react sobre o vídeo 5 dicas valiosas para quem vai abrir o estúdio Pilates. Eu fiz esse vídeo faz 2 anos, foi em 2022, a gente está em 2024, ele teve 6 mil visualizações, teve bastante comentário e a ideia é ver o seguinte, será que o que eu falei no passado faz sentido ainda hoje? Será que tem alguma coisa para melhorar, para retirar, para aprimorar, para acrescentar? Então é isso que a gente faz uns reacts e fica aqui comigo que você vai gostar e vai ser muito valioso. Se você trabalha com Pilates, quer trabalhar com Pilates ou tem um estúdio Pilates, certamente vai te ajudar muito. E a primeira dica muito valiosa é o ponto comercial. Gente, o ponto comercial é o lugar onde você vai abrir o seu estúdio. Isso é muito importante porque vai definir quase que tudo. Eu sei que o teu formato de aula vai ser muito importante, a tua capacidade, tudo isso, mas o ponto comercial é essencial. E o ponto comercial, ele vai dizer também que tipo de público que você vai trabalhar. Se você está em um lugar mais periférico, certamente, você não vai poder cobrar um valor muito alto, talvez no máximo R$150, R$180, se você está em uma área nobre, uma boa área da cidade, uma área movimentada, uma área na qual ela é valorizada, você vai poder cobrar mais. Só que fora a questão da região, você também tem que tomar cuidado porque se você abrir um estúdio de Pilates dentro de um shopping, será que vai valer a pena? Se você abrir em uma esquina, será que vai te ajudar mais? São pontos bem importantes que você deve considerar. Por exemplo, se na sua região existe uma área que tem bastante clínica médica ou academia, é um sinal, não estou afirmando isso, mas é um sinal de que talvez ali seja uma boa região para poder trabalhar. Entende? Se você, então, está em uma área que passa muito carro, que legal, mas você não tem aonde estacionar o carro, será que as pessoas vão até o seu estúdio a pé? Então você precisa levar em consideração o ponto comercial. Avalie tudo, pense sobre como você gostaria de chegar até um estúdio de Pilates, se isso é vantajoso ou se não é vantajoso. E uma última dica, se você está próximo... Tá, vamos lá. Ponto comercial, continuo achando que é o mais importante, só o que eu acrescentaria que é o seguinte, pagar o lugar mais caro não quer dizer que é melhor. O grande desafio do estúdio de Pilates é achar o equilíbrio. A gente sabe, por exemplo, de estúdios na Avenida Paulista, em São Paulo, quando a gente fala já sabe que é um valor alto e todo mundo conhece, mas que não deram certo. E a gente sabe de lugares teoricamente piores, ou até cidades, ah, Bauru, Arthur Nogueira, tipo coisas assim, né, que você olha e fala, nossa, estranho, mas elas estão indo super bem. Então, a questão não é o ponto mais caro. Precisa ser feito em uma série de análises. Então, eu acho que esse é o ponto. Porque, eventualmente, você vai pagar, às vezes, 10, 12, 15, 20. Eu conheço estúdio de Pilates, conheço pessoalmente pessoas que pagam mais de 25 mil reais por mês de aluguel. Não quer dizer necessariamente que vai dar certo, porque você, quando coloca um aluguel muito alto, os seus custos fixos também se tornam mais altos, e aí, provavelmente, a tua lucratividade vai diminuir. Também não estou falando para você pegar um espaço de 500 reais para aumentar a tua lucratividade, que também não é isso. Esse ponto de equilíbrio que é importante. Por isso que eu volto a falar, que eu tenho falado durante esses últimos anos. Nós, profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, até os enfermeiros agora estão chegando, a gente precisa entender mais do que somente técnica. Também precisamos entender um pouco sobre gestão, negócios, marketing, empreendedorismo, finanças e etc. Tá bom? Vamos lá. O que você tem que tomar cuidado com o valor de aluguel? Você precisa negociar o máximo possível esse valor de aluguel para que você possa pagá-lo na integralidade só depois de alguns meses. Porque no começo o negócio é mais difícil e você precisa guardar um pouco de dinheiro, salvar um pouco de dinheiro. Às vezes a gente fica tão encantado com um ponto comercial que a gente gostou e o valor do aluguel é alto, mas a gente não liga porque a gente faz umas contas e acha que vai valer a pena. Dentro do Pilates, o valor do aluguel é fundamental. Eu já conheci isso de Pilates que quebrou justamente por causa do valor do aluguel e eles cobravam um valor de mensalidade dos alunos relativamente alto, em torno de R$380 ao mês. E mesmo assim, não sustentou por causa do valor de aluguel. Então toma muito cuidado que às vezes o preço está inflacionado. Dentro do Pilates, isso é um fator muito fundamental. Então tome cuidado com isso. Outra dica importante é sobre o tamanho do teu estúdio. Muita gente pensa que para abrir um estúdio de Pilates você precisa ter um espaço gigante. Não precisa. Você pode ter um espaço grande sim. Mas faça isso com extrema consciência. Mas se o seu espaço for muito grande, vai alterar também o valor do teu aluguel, que vai causar a dificuldade que eu passei no ponto 2. Então fica bem atento quanto ao tamanho do estúdio. Ele não precisa ser grande. Outra coisa sobre o espaço grande, não é só questão influenciando o valor do aluguel, valor de IPTU, seguro, manutenção, às vezes uma diarista que você vai ter ali, elementos para compor. Então, pensa o seguinte, se você pode, beleza. Agora, você não precisa sinceramente pegar um espaço super grande. Eu vou até dizer que hoje as pessoas até gostam mais dessa questão mais intimista, mais reservada. Então, continua concordando aqui comigo. Às vezes a gente tem um espaço que a gente encontrou, que é muito legal, vou abrir meu estúdio aqui, só que ele demanda muitas reformas. Às vezes o aluguel é até barato, só que você vai ter que gastar 20 mil reais de reforma. Aí você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Será que compensa todo esse valor de reforma? Se você pode, tudo bem, que maravilha, mas se você não pode, antes de entrar no espaço, tenha um projeto muito claro sobre aquilo que você vai gastar, aquilo que você vai investir, uma vez que você decidiu ter esse espaço com você. Por quê? Porque depois... Tá, reforma. Eu também continuo concordando com isso. Eu acho que quanto menos você puder... Quanto menos você mexer em reforma, melhor, tá? Reforma é uma coisa que você começa, pensa, calculando, fazer... A gente já tem duzentas e poucas estúdios abertos da VOL Franquias. O que eu posso afirmar categoricamente é que você começa fazendo uma projeção e ela é sempre mais, sempre mais. Pode ser um engenheiro, um arquiteto fazendo. Você planeja gastar 12 mil, vai ser 14. Você planeja gastando 15, vai ser 20. Então, o que você puder se livrar de reforma, melhor. Porque pensa só, se você começa abrindo o seu negócio, investindo 50 mil reais, vai demorar mais, vai demorar o X tempo pra você ter retorno desse 50 mil. Agora, se você investe 70 mil, você já vai precisar de mais tempo pra ter retorno. 100 mil mais tempo ainda, entendeu? Enfim, se puder se livrar de reforma é bom. Mas eu quero que você pare e pense, realmente faça uma planilha, realmente coloque todos os itens, detalhe por detalhe, do financeiro. Por quê? Porque a grande maioria das empresas e também dos estúdios de Pilates, eles quebram pela questão de fluxo de caixa. O que é isso? Eles não têm dinheiro na hora. Eles talvez podem até ter dinheiro pra receber. Ah, durante um ano eu vou receber tanto. Mas naquele exato momento ele não tem. E os primeiros meses, especialmente os quatro primeiros, você tende a sofrer mais na questão financeira, porque você tem bastante conta pra pagar, fornecedores que estão chegando, e você tem poucos clientes. E tudo isso sirva pra te encorajar e você tomar uma decisão mais consciente e mais segura, tá bom? Então, pensa muito no aspecto financeiro, mas fazendo as contas. Se você alugou um espaço que vai pagar 2 mil reais por mês, tente negociar pra que você consiga nos primeiros três meses pagar metade disso. ou ter isenção nos dois primeiros meses, alguma coisa assim. Pense muito que você tem um valor pra receber nesse mês. Você não deve gastar mais do que você recebe. Eu sei que é simples e talvez até te desanime falar isso, mas muita gente acaba quebrando por causa disso. Show! Uma última dica que eu daria nessa parte financeira, faz um cálculo assim, ó. Eu vou ter X gastos, X coisas obrigatórias pra pagar nos primeiros quatro meses. Então coloca ali aluguel, luz, telefone, fornecedor, aparelho. Enfim, pensa tudo que você vai ter. Deixa esses quatro meses guardado em alguma conta separada. Por quê? Porque se der tudo, tudo, tudo errado, se eu não conseguir um aluno só, pelo menos você sabe que consegue pagar essas contas. É muito comum as empresas saudáveis, elas têm entre seis a doze meses de dinheiro guardado caso aconteça alguma coisa que as prejudique. Diminuir venda, algum veto, alguma coisa do governo, uma pandemia como já tivemos. Em situações mais adversas, a empresa tá tranquila. Ela sabe que entre seis meses a um ano, ela vai conseguir se manter e vai ter fôlego pra se recuperar. Porque o grande problema não é você conseguir fazer muita venda. O problema é você, por exemplo, fazer vendas e só ter dinheiro pra receber lá na frente e aí você não tem dinheiro no caixa. Mas se você não tem dinheiro no caixa, você vai ter que ir pra cima de empréstimo, vai se endividar. Então isso é uma questão do fluxo de caixa. Talvez pra você seja um pouco complexo entender sobre isso agora, mas dá uma olhadinha depois, vai no Google, vai aqui no próprio YouTube pra entender um pouco sobre o que é fluxo de caixa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí pra gente, que ajuda muito, tá? E a gente se vê no próximo React. Valeu!